Olá a todos, meu nome é Newton Jesus Fernandes, sou médico cooperado e diretor-presidente da Unimed Jundiaí. Nesse Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril, venho aqui falar um pouco sobre a importância de nos cuidarmos e cuidar das pessoas que amamos. Nesse momento tão difícil que estamos passando. Completado pouco mais de um ano de pandemia no Brasil, agora mais do que nunca, todos nós devemos ter os cuidados redobrados e seguir as medidas de segurança e distanciamento recomendadas pelo Ministério da Saúde, que são uso correto das máscaras de proteção, higienizar as mãos com frequência com água e sabão e quando não tiver a possibilidade com álcool gel. Evitar aglomerações e se tiver a possibilidade fique em casa, trabalhando de home office ou acompanhando as aulas remotamente. Não podemos esquecer de manter em dia os exames de rotina, pois as outras doenças continuam existindo e muitas delas não podem esperar para serem tratadas. Se você já é doente crônico, tendo, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, deve manter seu acompanhamento em dia. É preciso também ficar atento com sua alimentação e com a prática de atividades físicas. Mesmo com o agravamento da pandemia, realizar caminhadas usando máscaras em local aberto, sem aglomeração, já traz grandes benefícios para a sua saúde. Diariamente, postamos em nossos canais de comunicação e nossas redes sociais, medidas e dicas para ajudar a população em geral a se prevenir e a cuidar da sua saúde. Acompanhe. Por fim, nesse Dia Mundial da Saúde, quero registrar um agradecimento especial a todos os profissionais da saúde que nos últimos 12 meses correm riscos diariamente para diagnosticar e tratar os pacientes com Covid-19. A vocês, nosso reconhecimento. Obrigado a todos. Um grande abraço.